Música Se quer saber cultura africana segue-nos em canal Congo TV Se quer saber cultura africana segue-nos em canal Congo TV Não serão desculados Música Canal Congo Africa É bom! Música 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 Eu não sei que o pastor é só na bando, mas eu não sei que é democracia. Não, você tem que ter democracia, você tem que ter pastor que você encontra na vida, não sei lá em Zambé, não importa o qual. Ok, eu não sei que o pastor, eu não sei que é pastor Isaac Ngouya, mas eu não sei que é pastor que eu não sei. Ok, então, o pastor Sonika Futa? O pastor Sonika Futa, o general Iroquem, eu não sei que é muito bom. Desde o tempo que eu estava no temple, eu não sei que o pastor Mouyese Mbiyé. O pastor Mouyese Mbiyé, eu não sei que é muito bom, porque eu não sei que o pastor Mouyese Mbiyé, é muito bom. Então, o pastor Koutino Fernando? O pastor Koutino Fernando, eu não sei que o pastor é muito bom, porque eu não sei que o pastor Mouyese Mbiyé. O pastor Mouyese Mbiyé, eu não sei que o pastor Mouyese Mbiyé, eu não sei que o pastor Mouyese Mbiyé. o senhor é talo maponami ele não sabe a palavra se derrubar aqui ele sabe que macumbu e belé e já nambo canal nabisso eu e tali é s que oi e oi e be a be apolinar mal ou mal bom maca tem muito De todas as imagens? Eu sou eu para. Você está na TV? Eu não tenho TV. Eu sou eu para. Estão você querendo? Eu estou. Você sabe que você está interessado pelo dia de hoje, mas você tem um combo? Eu tenho um combo. Ok. Você tem o pastor Moulunda? Você tem um barato ou você tem um combo? Eu fiz um barato ou você tem um combo, mas eu tenho um barato. Eu tenho um barato ou você tem um barato na televisão. Eu tenho um barato de pastor. Muito bom. 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 Vamos lá também. Vamos lá. Isso entspourirão. Nós queremos oaura. ramentas freedom. Rió sofáhnas. Mas anteses. amigos. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. � reaction. Vamos lá. Aí nós vamos lá. Vamos lá. Cara realistically. Vamos lá. Nós vamos lá. Isso é Karen isro. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu estou aqui uma semana e não sei que é esse aqui e esse aqui. Bom, você está falando aqui. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso? Bom, eu estou falando aqui. Eu estou falando que, por causa da presença, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Eu estou falando aqui. O General de Générale não fazemos. Ah, então o senhor... ...para que o senhoras-générale não fazemos? Isso não fazemos. Ele não fazemos. Ele não fazemos. Ele já está ataca com os grupos de moriores. Ele não fazemos. Ele já está se encerrando, ele já está se encerrando. É uma polêmica. Mas antes de que o Senhoras-générale não fazemos, ele já está se encerrando. Ele já está nos membros. Então, ele já está nos instituições de Estado. Então isso é o que você é moca, não é? Porque não é o que você tem. Quem é o que você vai receber, qualquer um... Você tem o direito de sagesse, não é? Não é o tempo que você vai conseguir, não é o tempo que você vai conseguir, não é isso? Ok, então a gente vai te ver, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos nos exprimir. Você vai ter a um papásteira, meu que eu sou o Timotney, que isso vai conseguir. Vou ouvir isso, vamos lá, vamos lá, vou viver, vamos lá. Os dias, os dias, Osandis, eles compreendam que as questões das eleições, eles estão preocupados ao ponto de vista do Zela em ano de 2023. Então eu acho que... Os dias, 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 os dias... Então, os dias, os dias, assim... Mas, entretem, o passar o caminho, não é muito louco. Por isso, todos os que eu tenho que falar, quando eu tenho que falar, tudo isso é complicado. Então você quer dizer que a gente está no passado, mas você está no passado com certeza? Não é muito tempo, vamos com certeza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. ou seja, porque ele não confundiu e não é mais que ele não podia tomar ele ou mesmo que ele seja ele e mas que ele não é sintonizante Eu estou concordando que o povo dizia que o povo dizia-se à causa da educa um e porra, o povo dizia-se à causa da educa Sim, quer dizer que o povo dizia-se à causa da educa ." Então, você vai lhe em所 deack querem valer? Quando você vai lhe em forças a Bílo, quem vem aqui? antes de ser feito por conta da Bíblia. Kizze soja hissalada, quando eu dou Labelai eu meu filho e dou unbedingt ele me folds com cada bíblia que foi estudada de mai. Por isso me levou quando'M ermou. o colher o colher não fazia com que você não cabe se vai lá não fazia com que você não passa eu não sabia o colher porque eu lia o péssardou no holandês tem que eu não sou que temos que fazer que mamães com dificuldades peguei com que você foi com que a um bota com quejam com que a mãe aquilo lá tem que ser insíquida il diz o consumo no E as semanas que o gaberciário eu recebia esta funcionada com isso mas ali o presidente de Sena o presidente de Sena não tinha feito esse mundo que conhece ele mas ele não tem então eu terei que esse mensagem a bacairão do povo congolo que o que você vai falar é outra coisa na呼ra-la o presidente de Sena Eu estou fazendo isso para o povo povo para o povo do povo do povo O meu nome é Jérémie capítulo 29 versículo 7 É claro que o povo o povo bínos, não tem tempo, não tem tempo que não tem tempo. Não tem tempo. Quer dizer que, para o tempo que a gente tem, dentro do povo Congolico, toda a barulho, toda a machado, toda a gente, toda a gente, só que o povo Congolico, toda a gente, toda a gente, toda a gente, nessa é a solução do nossolak. E sim, a gente tem uma pergunta, o professor, você pode falar comenta, mas tem que... Mas a gente não sabe o que é 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 o que é. Mas a gente não sabe o que é o que é o que é umismo. Nós temos a verdade para fazer a mudança do Congo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.